Calma aí que eu não sei ligar essa moto. Tá morrendo de medo. E ele foi mesmo. Vamos ver se ele volta, né? Vamos ver se ele volta. Será que o Juan vai cair? Se o Juan cair, ele vai ter que trabalhar pra mim em serviços escravos aí por uns 10 anos. Brincadeira, gente. O que você tá usando de manipulado? Hemogenia e indiana. Não, não, não. Oh, qual é a tua... Olha isso. Ô, senhor, quero ver você apertado pelo banheiro e saber usar aquela pivada ali. Vai dar pra dizer a pivada. Ele dá pra ter seca. Dá pra pedir, cara. O Maurício é um susto, entendeu? Hoje é o dia. Não se sair direto na boca é gostoso. Não se sair direto na boca é gostoso. Ai, que delícia! Meu filho, eu tô enorme. Eu tô cabeludo que eu posso até fazer um penteado. Que eu tô muito cabeludo, gente. Tem mais cabelo que o robo. Meu olhar de longe, sim. Claro, a gente viu, né? Deixa eu falar com o cara lá. Ele vai falar assim, deu ruim, pai. Pô, deu ruim, deixa eu falar com o barulho lá, porque eu ia ficar balzão pra mim depois. Eu gosto. Os homens estão deixando preconceito de lado e assumindo de vez a... Que viadão bonito, hein? Renato Cariani. Passo primeiro, hidratante no corpo. Me faz bem, eu me sinto bem. Se você não vem tomando alguns cuidados ou fazendo alguns tratamentos ao longo do tempo, você vai ficar com o corpo bonito e o rostinho judiado. Mais fino e levantei um pouquinho. Muito discreto, mas me deixou feliz. Que viadão bonito, hein? Eu conquistei agora, no mês de maio. Ó, parabéns. Ou seja, de 2002 até agora, apesar dos meus 43 anos de idade, eu ainda tô na ativa. E tá bonitão também, né? E aí, né? Obrigado. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou poder. Eu tô tranquilo. Fiz meu trabalho numa rua. Fiz nada de errado. Fiz nada demais. Verdade, né? As pessoas não me tirando a sala da minha cara na internet, não é nada demais. Se você... Alguém tá partindo a minha sala. Se você... Alguém te conhece. Alguém te conhece. Alguém te conhece. Alguém te conhece. Se... Se... Eu estou na hora de eu ir embora. Por favor. Vi. Oi. O que você vai comer? Qualquer coisa. Eu vou acabar apanhando junto. Renato nem liga pras brincadeiras dos amigos. Não foi não, não foi não, não foi não, não foi não. Não, ele quer falar, vamos falar. Já rendeu muito mesmo essa desgraça. Achou errado, otário? Começou a falar, vamos falar. Tá? Procedimento que você fala, estético o quê? Cirurgia eu fiz uma só no nariz, porque meu nariz era quebrado. No nariz quebrado. Eu arrumei meu nariz. Deixei ele um pouco mais fino e levantei um pouquinho. Muito discreto. Meu braço só. É mentira! A Record foi essa daí que você fez no nariz? Não. Não, da Record. É? Esquece a assunto da Record. Não, cara. Como foi essa daí? Esquece a merda aí, porra. Conta pra gente. Ah? Conta pra gente aqui, cara. Você não vai colocar, né? Aê, mano. Na hora que eu vi isso na TV, eu falei, eu não acredito, cara. Eu vou ser sincero, eu era seu inimigo nessa época. Cara, que bicha, velho. Não é possível, velho, que ele tá fazendo isso. Dá vontade de voltar a ser amigo só pra falar. Não faz isso, velho. Cara, qual o mal? Qual o problema do cara passando creme no rosto? Olha aqui pra TV, Gil. Olha aí. Olha isso. Qual o problema? Renato do céu. É um cara que se cuida, porra. Cheio de botox. A camiseta... É a do Gui, né? Roubou a camiseta do Gui. Tá explorando a camiseta. Pelo amor de Deus, cara. Aqui ele fala consumo de combustível... É dois mil e quanto? 22 ou 21? É, peguei ontem. Mas ele é igual a ontem? 22. Esse é 22. Mas como se a gente tá em 2021? Como é que você já fez isso? Vai saber. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ele veio do futuro mesmo, né? É vindo do... Caralho, Cousão. Que carro é esse aqui? A X6. A X6 nova, né? Nunca tinha visto pessoalmente. Os 35 carros aqui, Maurício. Eu acho que quando eu voltar pra São Paulo, eu vou comprar um desse aqui. Vamos pegar esse aqui, Renato. Eu gosto daquele ali, ó. Ah, aquele ali, velho. Aquele ali é da hora. Aquele ali é a cereja do mundo. Esse é isso. Esse daí é o carro. Esse, pra mim, tá certo. Ele é o carro mais caro entre todos. Mas é o carro mais bonito. Ô, Renato. Esse carro combina com você, cara. Esse carro aqui, Maurício, blindado, é um carro de 900 mil reais. Eu sou rica! Só isso. Compre, Renato. É um carro de 900 mil reais. Compre, Renato. Ai, ai, ai. Mas é bonito, hein, Maurício? Peraí, deixa eu ver. Cruza os braços na frente dele. Olha aí, Pedrão. Você acha que não combina, Pedrão? Ficou legal, olha lá. Combinou, olha lá. Compre, Renato. Hã? Compre o carro, lá. Contra peixinha esse carro, Maurício. Compre esse carro, Renato. Você tá fazendo o bico. Não, compra, Renato. A gente vai mó legal. A gente dá pra fazer vários conteúdos, né? É claro. Pode passar no cartão, né? Pode. É, o valor todo vai passar no cartão, assim? Eu vou ficar com o carro, Maurício. Merece, Renato? Merece, Renato. Merece, Renato. Eu baixei o careca da vez. Eu baixei o careca. Vai passar uma vez só pra parcelar, Renatão? Não, pode passar em uma mesmo. Pode passar no verão. Beleza. Então, vambora. Não me preocupa. Como assim? Leva esse carro quando? Baldo é uma coisa triste. Nossa. Uma hora depois. Renato vai comprar esse carro, Maurício. Sim, eu tenho certeza. Eu aposto que compra. Aí o que ele vai fazer? Quando você quer apostar que ele compra? Só existe uma coisa melhor do que você comprar um carro desse. Seu amigo comprar um carro e te emprestar. Renato. Ou você ou ele, eu fico feliz, cara. Sabe o que é melhor do que comprar um carro desse, Beto? É ter um amigo, o Renato Criano, que tem. Caralho, o maluco é brabo. Eu, assim, cara. Eu não ia falar nada, Renato. Mas combina muito com você, velho. Puta que pariu. Você acha, Maurício? Eu não pergunto. Combina, Renato. Pera aí. Pera aí. Pega essa peça aí. O castigo depois, hein? Quem perder paga a conta. A conta? Você quer mais que isso? Renato, a conta pra você é como se fosse doar um real pra alguém. Pelo amor de Deus, cara. Qual é o castigo? Eu acho que você tem que comprar um bar. Ah, tá doido. Fazer o que com o bar? Não é? Eu me sinto foda. Tá indo bem, velho. Vamos, vamos, vamos. Aê, moleque. Não, Maurício. Não me fala que meteram o Super Jazz pra mim. Pega o dinheiro, Maurício. Vamos rachar. Eu tô precisando de um Nike também. Eu não ganho um Nike de ninguém até agora. Mas o cara do inteiro é um Super Jazz. Não, não. Os caras falando aqui assim, ó. É, Maurício, eu te mando um Pix se você mudar o Caramelo. Bota o telefone aí. Manda o Pix pro cara, porra. Vamos rachar, Maurício. A hashtag Fora Caramelo tá no 3 de Topics daqui do nosso... É vira meme, não é? É mesmo? É vira meme, não é? É vira meme, né? É vira meme, tá vira meme. Tá vir sem compromisso. Tá vir sem compromisso. No baile nós é mídia, no baile o menor barola, penta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o copalco, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te amando, ou crê, calvo e clai As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei com a treta No baile nós é mídia, no baile o menor barola, penta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o copalco, whisky, Red Bull